nossa coisa linda tá na mão pipas olha o tamanho da nave rapaziada se liga no tamanho dessa nave mais um videozão olha só e o pipa tá mexendo é rapaziada 1,60m tá na mão pipa vai pro alto tamanho da rabiola deixa o comentário aí quem vai acertar 1,70m 1,60m 1,60m quase o seu tamanho seu tamanho aí aí e o negócio é o seguinte pipão feito pelo tá na mão pipas Vila Formosa tá rapaziada foi um presentão aí pro Ed e vamos tacar no alto e depois vai vir mais resenha e mais ave que a gente vai tacar com muito relo diretamente aqui da sede da UPP bora que bora o ventão chegou calma aí calma aí e agora vai deixar aquele likezão porque hoje vai ser dia mano de rally credo de nave gigante ó já vai lá dentro lá ó bora então é isso aí rapaziada mais um dia aqui na VG e hoje vai ser um dia especial mano e aí Japa kamikaze Racionais MC manda manda um trechinho de um Racionais aqui puta agora eu não lembro pô mano ó aqui estou mais um dia seu lugar sanguinário do VG você não sabe como é caminhar erguendo uma nave fosmuxa cortar é tem que estar preparado ah não Ed aí aí não pode Ed se não assinar não está valendo Ed aí assinado Ed na hora que esse pico esticar no alto mano olha que louco mano bora vai 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 calma aí calma aí ele tem panda magavilha bom dia vai 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 ele espera ele espera agora vai subir rapaziada 1,60m hein nossa está na mão pipas olha o tamanho da nave mano eita louco rapaziada está na mão pipas rapaziada rapaziada aí irmãozão olha a nave brilhando macho agora mínimo 500m de raviola mínimo 500m é para sair daqui né não deve ter 500m deve ter 45,99m está tudo embaraçado o Ed tem mais 3 sacolas de 500m ele falou que é para continuar até olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí ela deu um nó ali ela deu um nó não, não pega isso tipo isso não só para cima ó quebra ela e amarrar ela quebra e amarrar de novo lembra pode crer pode não perder você está maluco não e vai continuar com mais o Ed falou né quando chega nos 500m é para parar ele falou ele falou que vai continuar vai mais vai mais o Ed quantos metros hoje vamos ver se vai com mais 500m olha o Pandinha só arte né Pandinha você viu esse grande é doido o cara lá é obra de arte eu posso te falar uma coisa vai cortar uns 3 ainda essa pressão vai vai mesmo comenta aí quantos e aí levinho ou presidente levinho ou presidente levinho então vai uns mil metros de rabiola o pior que aí no alto nem parece né Ed o Ed peraí calma aí e não pode subir pipa bonito não hein Ed vai 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 O Ed dá uma travada e vai junto. Estourou. Puxa o rabiola. Puxa, puxa, pega aí, gente. Nooo. O Valmão agradece, rabiolas. Ae, rabiola, ae, presidinho. Pegaram. Pegaram, olha lá. Pegaram ali, não, não. Quatro minutos. Vamos lá, tacar de novo. Mano, o cara conseguiu puxar rodando assim que a linha tá boa, hein? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Magavilha. Vamos ver o que deu lá, bora. Ae, rapaziadinha. Ae, Ed, ó. Olha a nave. Fizeram o resgate aí, ó. Tem alguma coisa pra eu falar? Não, não. Deixa eu lá. Não é que ela tá fazendo a pior. Ô, louco, mano. Ficou lá na fábrica e os caras jogaram. Eu consegui ver o resgate. Que top, mano. Da hora, velho. Olha, gente. A hora que a linha vem aqui, ó. A hora que a linha veio vindo, eu falei, não vou nem travar, cara. Levou você, né? Rasga a mão isso aí. Rodando ainda, né, pai? Valeu, rapaziada. Rapaziada, Deus abençoe. Obrigado aí, hein, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu, valeu. Obrigado aí. Valeu. Valeu, mano. Tamo junto aí. Ed, cuidado pra não ir junto, hein, mano. Cuidado com só isso, que eu só queria essa rabiola. Eu ia colocar tudo fechado. E aí, Presida, o que que você achou da loucura? Olha, na pressão de vigor isso aqui, porque ele é largão. Olha esse tipo que vai dar largão. E aí, mas vai de novo, Presida? Vai de novo. Pelo menos... Mas e se nós colocar menos rabiola, Presida? Pra tentar só erguer... Não, né? Não dá. Eu tenho medo com pouca rabiola. Ô, Japa. Eu falei pro Presida aqui. Eu falei, agora vamos tentar com menos, Presida. Ele falou, não, não, tenho medo com pouca rabiola. Então, bora aí. Acompanhar. Vamos erguer de novo. O Presida vai tacar no alto de novo, mano. Marcha. E aí, ó. Ô, louco, mano. O cara picotou, rapaziada. E aqui começou a beijar, hein. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha que louco, rapaziada. Enquanto a pipa do Edge tá ali, vamos... Vamos erguer novamente. Olha aí, ó. Vou pegar um pouco bem solto na beijia, rapaziada. Nossa, foi na mão o Brancão, hein. Ó. Olha o Brancão, hein. Ó. Nossa, foi na mão o Brancão lá em cima. Aí, rapaziadinha, ó, o Pipa do Fabinho Fabinho, isso aqui foi presente de quem, meu amigo? Pô, eu esqueci o outro menino, ó, que branco, que viu? É lá de Belo Horizonte, ele veio outro lá na loja do Pelote Ele me presentiu outro com a camiseta do Pipa, né? Top! Mas o menino que faz é aqui de São Paulo São Paulo? É Dá um macho, tá cá no alto aí, ó Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá agora para segunda mano tentativa agora para ver se vai ficar e mandar ele embora para longe agora rapaziada agora vai agora vai agora vai agora que bora e nós está aqui subindo mais um bora cortou cortou já alguns aí? corti um laranja e tomei para o raião lá embaixo bom está empatado está empatado é um a um vai dar bom vai dar bom e hoje eu vou herder também mano pipa na quebrada magavilha é um sucesso é o que? é magavilha sempre sempre rapaziada você está pensando em pintar o bigodinho do magavilha aqui ó não vai ficar magavilha hoje vai ficar igual lu não não vai ficar magavilha pipa na quebrada que que você acha vai ficar o que vai ficar tipo luzes é que ele tem um fio em cada lugar aqui ó magavilha vai fazer uma vaquinha vai parecer uma vaquinha malhada uma magavilha eu não rapaziada eu vou ó dependendo do desafio de vocês sabe o que eu vou fazer mano pintar de rosa o que que você acha show 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 ó agora ó o presida já foi lá mano vamos agora vai dar certo mano o que que você acha dessa loucura Valmo loucura 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 você gosta né tô precisando de rabiola o presida acabou com a minha rabiola eu vou ter que brincar pra esquerda aqui tá bora é daqui eu acho manda vai você é louco vai marcha vai meu grito olha o silêncio calma calma vem pra frente vem pra frente mano olha olha a chicotada que tá dando na mão do presida velho agora o presida vai de mim agora tá mais forte o presida é teimoso essa não é que a pipa na parede não ué disse não ia pra parede vai não vai não vai com a chepa ô presida você olhou na previsão o vento tá de quanto hoje de quatro rapaziada ventania aí ó de quase 100 km por hora com pipa de 1 metro e 60 hein 500 metros de rabiola pra começar hein agora vai rapaziada tenta não deixar nem esticar Ed manda a marcha só tem que alguém ali tipo um cara de girada ali não deixa pegar olha o tráfego pra fazer tá na mão do dito com esse parceirão hein tá longe hein se ele for assim vai ir perfeito hein presida porque quando ele esticar vai ter que jogar aí esse presida bora olha isso rapaziada olha olha a equipe aqui ó olha vai a equipe pra soltar a rabiola ó agora vai dar certo hein 100 mil rapaziada olha ee rapaziada E aí 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 Vai bater E aí E aí Nossa foi Olha lá em cima rapaziada E o Ed lá não vem E aí 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 Olha isso, vamos ver o que vai dar, mano, olha ali, nossa, nossa, ele vai bater e vai ir, olha lá, o de cima foi, nossa, rapaziada, olha do lado direito da tela, mano, foi, olha lá, só bateu o branquinho, só bateu, não, foi o Batman que cortou e você cortou na bola do Batman, que cruz foi? O cara parou ele, nossa, o outro foi ali da onde ali, ó, do estradinho, então, aquele lá, foi o Batman que mandou ele e o menino aqui mandou a rabiola do Batman, olá, 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 o laranjinha virando, Olá, 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 é só o toquinho é é melhor tentar cortar aí mas deixa ele embora agora mas cadê os caras que você quebrou o presídio mandou o pachepa lotado mano nossa foi embora ó o ed estourou ali ela levou o raião e levou o verde no rapaziada bora continuar a resenha tá gravando já cuidado se apertar aqui para bora bora maravilha bora então rapaziada bora vir aí ó e aqui ó maravilha me deu tá assinado diretamente ó eu vou fazer o seguinte eu sempre vou erguer do lado aqui ó do diretor panda chega aí rapaziada eu só vou erguer do lado do diretor fora eu tenho sorte bora 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 vamos fazer a polícia é sério mesmo nós dois junto chega aí chega aí a hora que vai subir os dois picos ajuda aí é só dar rabiola nada é e aí e aí o o o o o o Bora! Pode ir! Ó lá, grava lá, calma aí, calma aí Bora! Valente! Vai aí despendeu? Vira! Esquerra! Não, 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 não. Eu tô aqui. Solta a arma! Agora que bora, família. E aí, Magavilha? E aí, presida? Vou tentar mandar a marcha aqui, no baixinho, escondidinho, e aí, quando for, já estou exonado. Olha isso. Bonito, hein? Está lindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vem, vem. Vem o Miley Pitos aí, você é louco? É um Matic Queen, ele nunca gosta, hein? Esse é o Matic Queen. Esse é o Matic Queen. Vamos lá. Música Qual a expectativa aí Felipe? Todas, cortar três Três pelo menos? Três Esse daí é maravilhoso, vai dar bom pra você Esse aqui é a pipa do Magavilha, é maravilhoso né rapaziada Esse daí vai dar bom pra você Principalmente se você entrar ali pra frente vai dar bom Vai Grava, grava Olha isso mano O que que aconteceu? O que que foi isso mano? Magavilha O que que aconteceu? O que aconteceu? Que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele abriu? Ah Magavilha Ele abriu é isso? Ah não mano Olha os caras aguentando linha Que nave, mano Que coisa mais linda, velho Bora Anderson Pipa, tá demais, hein Não tem só essa não, hein, rapaziada Se liga só aqui, ó Olha como é que o cara fica vendo a arte dele, ó Aqui Acompanha aqui, ó Anderson Pipa, Zona Norte Parabéns, mano Olha isso, coisa linda, mano Mano, esse Pipa no alto é demais, olha Aí o Anderson vai falar Por que pessoalmente ficar feio? Não, aqui no alto, mano No alto dá um destaque animal, velho Lindo, parabéns, irmão E não tem só essa não, vou mostrar suas naves ali Olha o presidente ali, ó Aqui, ó, rapaziada Baixada, Unidos da Baixada Isso aqui, ó, mano, é irmão do coração Os caras, os caras vêm de lá pra cá, mano Ah, meu parceiro E aí, tá de boa hoje, né? Não, mas tá do sossego Tá do sossego Ah, essa daí é boa Ô, Presida O que que aconteceu com esses Pipa aí do Anderson? Foi tomado também, pai Esse já vamos ficar por alto A gente ia embora, mas ele chegou, então Foi tomado Foi tomado Então Então Então, macha, bora? Macha Presida Eita Pegou na linha? Tá subindo ali, ó Ixi, agora toma carretilhada Olha aqui, ó Olha lá, chegou aqui, ó Cadê? Ixi, mas ele afundou Olha ali, ó Ele já vai jogar agora, ó Olha, 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 mano Tá falando com quem? Quem que é o pai dele? Quem? Oxi O Rosinha tomou de quem? Foi eu Tá na mão de gato, ó lá Olha lá, o Rosinha Foi do verde lá em cima ele tomou Tá tomando o dedado no fundo, tá? Tá tomando o dedado, né? Tá tomando o dedado Olha, Anderson Tá na água, mano Você é louco Olha o destaque, mano Vou louco, hein, nego Nossa, ele foi, nego Olha lá, Anderson Ele tomou aqui, ó Do verde, ó Olha, ele tomou do verdinho Aqui embaixo, aqui, ó Olha lá, ó Bora, macho Bora, rapaziada Se liga aí Aniversário do nosso irmãozão Anderson E olha as naves Que vai pro alto agora Meu Deus do céu Nossa Coisa linda, mano Que coisa linda Olha isso, rapaziada Que é o mundo do people, mano Sede da UPP Aniversário do nosso parceirão Anderson Olha as naves Que show Olha isso, mano Olha isso, mano Olha o cara virando aí Nossa Olha os caras já virando ali, ó Já foi, já Já deu uma coisa Já deu uma coisa Passou, passou Passou, passou Olha a linha passando Eita, já foi um, mano E aí, Fabinho E aí, Fabinho Tacou, tacando, pai Tacando Essa, essa daí Foi boa, mano Caralho, Fabinho Olha lá, olha o verdinho Virando Olha lá, olha lá Olha os dois Eita, olha a pérola Toma longe, mano Nossa, a pérola Ela desceu Põe pra dentro Lapela Bota Um já foi Nossa, o cara vai pegar Nossa Passou lá Um pênis Ô, eu falei Que ele foi pra dentro Ele tá batendo pra fora E aí E o que ele tá lá Mandando máfia Os caras quando o carro Se pita com linha Funda Eles falam Não vão entender nada Cadê o chapa? O chapa falou Que tava na chepa Hoje Ele jogou desse jeito Aí, voltou Lá pela linha Ele vai correr Nas ruas Então você nunca parou Olha lá, viu Oi Ô, ele tá ajudando O cara O cara Serrando a linha Ele Olha o outro aqui, ó Ó Oi Lapelinha foi Levou Cortou um e foi Agora sobrou o presida Lá, ó E ele é tudo, ele gostou É, ele é sério Sim Vou tentar fazer Voloteira, velho Vocês vão olhar A gente vai pegar A raviola de alguém Aí, tá indo pra onde, né Vai chorar, velho Vai chorar Fazer em voloteira Olha o branco Olha o branco Olha o branco É louco, velho É duro Ô, André Esse balde foi junto, mano Esse daí vai pra onde, presida Nossa, vai lá pra ver o tioga, hein Olha lá o branquinho jogando Ó, presida Já foi Linha pura, ó Esse vai pra longe, hein, presida Bora Marcha Ó Bora Aniversário E os pipa Anders Quebrou a linha O bagulho tá rascando, ó Nem foi Quebrou a linha Ó Ó O Fabinho já mandando marcha em outro Rapaziada Esse é o Pepe, mano Bora Se ele tivesse jogado por cima Se inscreva aí, rapaziada E aí 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 E aí